O que é que está fazendo? Não, hoje não está na porta. Eu tenho um verão. Eu tenho um verão. Errado! É! Ele não está procurando! Ah, eu conheço essa polvo! Não está procurando! Eu conheço! Conheço! Tá aqui, né? Ele está escondendo atrás da escada. É! Ela está escondendo atrás da escada. Ó, Caipira na capital! Presta atenção! Caipira na capital! Ó! Oi! Ela é pequena do cenário! Eu estou falando bem! Oi! 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 Vamos chegar! Ei! Você viu? Você não tem na frente e não sabe! Vai pegar um! Parabéns! Você vai fumar de cigarro? Vai pegar um! Agora não dá para fumar, né? Não dá para fumar, né? Não! Não! Não vai deixar o meu bichinho sozinho, não! Agora impressionante! Eu tenho uma netinha que mora aqui agora, para fazer um mês! Quer parar com isso? Porque eu sou de péssica! Caipira na capital! Caipira na capital! Eu não gosto disso! Tem Kita! Tiago em Fenas? Paveira na capital!